E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, neste vídeo a gente vai aprender a carregar uma lista de meses automaticamente para um objeto VBA ComboBox, somente via códigos VBA, não precisa ter a lista salva lá na planilha. Para isso eu tenho minha ComboBox1 e um UserForm1 de exemplo, para a gente colocar os códigos. Vou dar um duplo clique sobre o formulário e no evento Initialize do formulário, eu vou colocar o código que vai criar esta lista de meses automaticamente. Então eu vou escrever o seguinte, for e vai ser igual de 1, to 12 e next. Eu vou criar uma lista de 1 a 12, que no caso vai ser a nossa lista de meses. Vou pegar o nome da minha ComboBox, o CTRL C e vou levar para dentro do meu laço. ComboBox1.addItem, addItem, ele vai adicionar MontName a minha lista, de acordo com a posição. Então, de acordo com o i, ele vai colocar os meses, simples assim. Vamos executar o formulário para ver se a lista está sendo montada. E bingo, lá está a nossa lista de meses automática. Eu ainda posso incrementar, colocando um código, para transformar esse nome do mês em caixa alta. Para isso, eu dou um duplo clique na ComboBox, e dentro do evento Change, posso pegar o nome dela mesmo, CTRL C, CTRL V. ComboBox1 vai ser igual o case, abro parênteses, ComboBox1.text. Eu vou transformar o texto dela mesmo para maiúsculo, para caixa alta. Novo teste, e bingo, agora os meses aparecem em caixa alta. ComboBox1. ComboBox1. ComboBox1.